A corrupção do seu coração, tá lá, seu coração é tão ruim quanto de um estuprador, de um traficante de drogas, o meu também. É cheio de concupiscência, mas por que eu não sou tão ruim quanto eles? Por que você não é tão ruim como eles? Porque Deus restringe o seu coração, Ele segura a corrupção do seu coração, Ele não deixa você ser tão corrupto quanto você pode ser. Por isso que o castigo de Deus, para aqueles que o rejeitam, é Deus tirar o pé do freio. É Deus simplesmente soltar o freio de mão. Então, abandonar aqui significa tirar as travas e deixar que o pecador vá até o fim no seu pecado. Significa permitir que o pecado vá até o fim, como um ato de julgamento. Deus faz isso, não é porque Ele desistiu da humanidade, mas é um ato de julgamento. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. Por que? Pense numa conta bancária, você fica devendo todo mês, aí vai aumentando o juro, não é isso? O banco não cobra, cobra mais, não executa. Aí todo mês vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar o dia do juízo no banco, né? Que você vai ter que resolver aquilo ali. É mais ou menos isso, Deus diz assim, é isso que você quer? É assim que você quer viver? Você me rejeita e quer seguir os seus caminhos, segundo os seus deuses? Tudo bem, vá seguindo o seu caminho, mas eu estou anotando aqui. Tudo que você está fazendo, tá? Estou anotando, e a conta vai aumentando, vai aumentando. E no dia do juízo, a conta que essas pessoas vão dar diante de Deus é muito maior do que se Deus tivesse refreado as paixões do seu coração. Quando Deus entrega a humanidade, ou uma cultura, ou uma raça, ou uma pessoa, a imundícia, isso significa um ato judicial de Deus, um ato de condenação de Deus, é um ato de julgamento e de castigo de Deus contra aquele povo, contra aquela raça, contra aquele país, contra aquela cultura. Deus entrega ao seu próprio coração. Veja, particularmente, Paulo diz aqui, que Deus entregou para os homens a imundícia. Imundícia é uma palavra grega que significa imoralidade sexual. Note que ela já existe no coração do homem. Agora Deus deixa que ela se manifeste no corpo, já tinha antes, no coração, na concupiscência, mas agora Deus diz, vá em frente. E ela então começa a se manifestar naquilo que Paulo chama de imundícia do seu coração. Deus entrega então o homem a essa imundícia, deixando de refrear as suas paixões, deixando os imorais sem castigo. Essa é uma das maneiras que Deus abandona. Ele deixa o pecador fazer o que ele faz e ele não castiga. Vocês já se perguntaram por que não desce um raio do céu? Ou não vem um castigo, não cai uma pedra em cima, um piano em cima de um imoral, desafiador de Deus. Por que a terra não se abre e... É porque uma das maneiras pelas quais Deus castiga é deixando de punir. Porque imagine, o pecador que se rejeita, rejeita Deus, pratica a imoralidade, Deus castiga. O que é que ele vai fazer? Opa, não vou fazer mais. Quando Deus não castiga, ele faz uma vez, viu que não tem castigo, faz de novo. Vai fazer de novo, vai ficar fazendo de novo. Essa é a diferença do filho de Deus. Quando o filho de Deus faz, ele apanha. Porque Deus bate nos filhos dele, não bate nos filhos dos outros, né? Deus, o filho dele castiga. Se você é filho de Deus, crente em Jesus Cristo, se você pular a cerca, Deus vai pular atrás de você também. Mas os que não são dele, ele vai deixar. E o pecador vai se afundando cada vez mais na imoralidade, nas trevas do coração e nada acontece aqui. Aqui, estamos falando aqui. Mas o dia do juízo está chegando. Em que Deus vai ajustar contas com ele. Está aumentando, acumulando a ira de Deus para o grande dia do juízo. É isso que significa que Deus entrega o homem à imundícia do seu próprio coração. Essa é a ira de Deus. Você lembra que nós lemos no verso 18? A ira de Deus se revela. E a gente olha ao redor e diz, mas como a ira de Deus está se revelando? A resposta é essa. Deus entregando a humanidade aos seus prazeres. Deus deixando de castigar. Deus deixando de reprimir. Deus tirando bons governantes. Deus tirando leis justas e boas. Deus tirando a autoridade policial. Deus deixa os criminosos, os violentos, os terroristas, os imorais, os pedólogos. Eles estão indo em frente, estão crescendo no mundo. E Deus simplesmente está dizendo, mas não foi isso que vocês quiseram? Na hora que vocês me rejeitaram, o que vocês estavam pensando que ia acontecer? Eu olho para a sociedade ao redor, a nossa cultura, cultura ocidental, e eu vejo claramente o sinal da ira de Deus sobre nós. As leis estão sendo derrubadas. O poder policial, ninguém acredita mais. Os bons governantes, onde estão eles? A igreja calada. E a sociedade se dissolvendo moralmente, avança a imoralidade, cada vez mais aberta, e ninguém faz nada. Ninguém consegue reagir. O que é isso, se não o sinal da ira de Deus sobre a nossa civilização? Ela está caminhando para o fim. Ela está caminhando para o fim. E isso bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo esse período triste da nossa história. Deus... Eu pensei em trazer aqui, achei que era relevante trazer para vocês, que essa sempre foi a maneira de Deus agir. Salmo 81. Veja. Salmo 81. Com o próprio povo dele. Versos 10 e 12. Eu sou o seu Deus, Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te enxerei. Estou lendo Salmo 81, verso 10. Verso 11. Mas o meu povo não quis me escutar a voz. Israel não me atendeu. Agora veja o verso 12. Assim, deixei-o andar na teimosia de seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Mesma coisa, não é? Nação de Israel. Não quis ouvir a voz de Deus? Deus disse, tá bom. Ande na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Vai em frente, não é isso que você quer? Deus fez isso com a própria nação de Israel. Veja o livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel. Um texto semelhante. Ezequiel capítulo 14. Versos 4 e 5. Deus mandou o profeta Ezequiel falar ao povo. Fala com eles e diz-lhes. Assim diz o Senhor. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se um israelita fosse idólatra, tivesse ídolos no coração e resolvesse ir na casa de Deus e consultar a Deus, sabe o que Deus ia fazer? Deus ia responder como se fosse o ídolo. A pessoa, vou consultar a Baal. E Baal fala. Vou falar com Renfam. Renfam fala. Eu vou adorar Astarote. Astarote responde. Ah, eu fui curado por Astarote. Eu fui curado por Baal. Mas quem é que estava por detrás? Deus. Deus, olha, verso 5, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando vocês me abandonam, eu entrego vocês aos seus ídolos e vocês vão falar com os seus ídolos e os ídolos vão responder. Vocês vão fazer a oração e o ídolo vai responder. Você vai pedir cura, ele vai dar. Você vai pedir uma maravilha e o ídolo vai fazer. Sabe quem está fazendo isso? Eu. Porque Deus é o único poder que existe. O ídolo é falso, é claro. Por que Deus faz isso? Exatamente para apanhar o pecador na sua própria armadilha. Exatamente para apanhar o pecador na sua própria armadilha. Está achando isso pesado? Veja primeiro, Tessalonicenses. Na verdade, segunda. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, o iníquo aqui é o anticristo. É segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus no seu amor mandou a verdade, mas eles não acolheram. Agora veja o verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Não quis ouvir o profeta? Não quis ouvir a palavra de Deus? Deus manda o falso profeta. E aqueles que não quiseram a verdade vão ouvir a mentira. E vão crer na mentira. No verso 12. A fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora, você sabe por que aqui no mundo de hoje crescem as seitas, o erro religioso, tanta gente correndo atrás de mentira. É Deus abandonando. É a ira de Deus. O castigo de Deus sobre esse povo que rejeita a verdade de Deus, que não quer a Deus. No fundo dos seus corações. Mais uma passagem. Atos, capítulo 7. Aqui, Estevão, pregando ao povo de Israel, se referindo ao tempo que a nação de Israel andou no deserto. 40 anos. Atos, capítulo 7, verso 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Está se referindo à idolatria que eles cometeram lá no deserto. O povo de Israel, quando saiu do Egito, continuou, trouxe os deuses do Egito, escondidinho debaixo do casaco. E lá no deserto, adoravam a Deus, mas adoravam esses ídolos também. Arão até fez dois bezerros de ouro, um bezerro de ouro. Agora veja o verso 42. Mas Deus se afastou. Quando Deus viu que eles estavam adorando os ídolos, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Milícia celestial é sol, lua e estrela. Deus se afastou e os entregou ao culto do sol, da lua e da estrela. Podem adorar. Façam o que vocês querem. Mas um dia vocês vão dar conta. É isso que significa, voltando agora para Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo não está dizendo nada novo que o Antigo Testamento não tenha dito. Que os profetas não tinham avisado. Que o castigo de Deus para a rebelião do seu povo e para a idolatria é Deus entregar o homem à corrupção do seu próprio coração. Deus entrega o homem ao erro. Deus entrega o homem ao falso profeta, ao falso culto, à falsa religião. Quando o íntimo do seu coração, você rejeita a Deus e a revelação que ele faz de si mesmo. Você entra então nesse processo de retribuição de Deus. Agora, note aqui no verso 24 de Romanos 1, que Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Esse é o resultado final. Quando Deus entrega uma cultura, uma pessoa, uma sociedade, um país, uma geração aos desejos do seu próprio coração, o resultado final é desonrar os corpos. Para que desonrassem os seus corpos entre si. O que nos diz que Deus quando criou os corpos, não é? Deus quando criou os nossos corpos, esses corpos foram criados para um fim honroso. E a Bíblia é muito clara, quando fala especialmente nas relações sexuais. Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou um homem e um homem, uma mulher e uma mulher. Ele não criou dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Ele criou um homem e uma mulher e os uniu em casamento. Ou seja, o propósito do meu corpo, pensando na área sexual, é que eu tenha relações heterossexuais, monogâmicas, no casamento. Desonrar o corpo é fazer qualquer coisa fora disso. Fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras. Fornicação. Adutério, que é sexo em que uma pessoa casada está envolvida, que não é seu cônjuge. Prostituição, quando isso envolve dinheiro. Ou relações homoafetivas ou homossexualidade. São distorções desse projeto original de Deus. E é isso que acontece quando Deus entrega uma sociedade, um indivíduo e uma geração aos desejos do seu coração. Vai caminhando até finalmente desonrar o seu corpo entre si. Agora, imagine ao ler essas palavras que Paulo vivia na época de Roma. A sociedade mais dissoluta da época. Dos 15 imperadores de Roma, 14 praticavam a homossexualidade. Ter concubina, a prostituição, meninos de programa, isso era comum para o cidadão romano. Era aceitável. Na Grécia nem se fala. O culto ao corpo, a imoralidade, a devassidão. Cidades como Corinto, que eram famosas pela quantidade de prostitutas que havia lá. A ponto de dar o nome da cidade virar símbolo de corrupção. Era o mundo em que Paulo vivia, completamente depravado. Completamente depravado. Quando Deus retira o freio, a humanidade se lança mais e mais na imoralidade sexual para desonrar os seus corpos entre si. E veja a justiça e a ironia de Deus. Vocês me desonraram. Então, eu vou entregar vocês a vocês mesmos para vocês se desonrarem. Deus está retribuindo na justa medida. Vocês me desonraram, então vocês serão desonrados. E da mesma forma que vocês mudaram a minha glória, vocês vão mudar o que é natural entre vocês. A justiça de Deus na aplicação do juízo. A justiça de Deus na aplicação do juízo.